Música Meu nome é Antônio Carlos Jardim, estamos na Rua Campos Salles há 10 anos. Meu nome é Gladys Corrêa da Silva Jardim, sou nutricionista. A gente resolveu montar algo junto na nossa velhice, né? E tá dando certo, o casal dá certo trabalhar junto. E dá certo, né? Essa receita dá certo. Somos realmente felizes, não só no casamento, como profissionalmente, porque trabalhamos juntos na mesma empresa. Eu acho que o Gaúcho, ele é trabalhador, ele é batalhador, ele é inovador, ele é bairrista. E ele luta pelas coisas dele e ele faz bem, faz bem o que ele faz. Eu acho que essa é a única receita de vida, né? Pra todo mundo trabalhar, construir alguma coisa e ser feliz com aquilo que faz.